Mas eu já li que o seu recorde é beijar 16 menina em uma balada. Você leu isso? Eita porra! Eita, meu! Ai, meu! Meu Deus! Eita, meu, porra! Essa vai pra vídeo cacetada, meu! Meu Deus! Diretamente super, olha aí, às oito e sete, meu! Olha lá, ele assustou, hein! Ele assustou! Porra! Que queda, velho! Ele pegou, acho que ali, entrando aqui, meu! Machucou? Machucou? Não, tô inteiro, meu! Machucou menos que andar de skate, meu! Pede o replay aí que ele assustou, vai lá! Eita, bota o replay aí, meu! E tem isso aí que é chegar de helicóptero com o Marrone, meu! Eita, super! Agora, meu! Tudo bem aí, cara? Machucou? Eita, meu, porra! Cai do alto! Mas tá tudo bem! Vídeo cacetada aqui! Prepare o seu coração! O João tá preparado? Com certeza, né, meu! E agora é hora do arquivo desconfidencial, galera! Hoje, meu, aqui com ele, o irmão do Pietro, meu, do Zé Felipe e de mais um bairro inteiro! O namorado da Super Jade Picom, João Guilherme, uma salva de palmas aí pra ele, galera! Olha aí! Olha só a caravana aí dos mulambos aí, meu! Uhul! Pouca gente sabe, mas essa feira aqui começou estivador no Porto de Santos, meu! Pouca gente sabe, pessoal ali não sabe nem o que um estivador faz! Eu não sei o que ele faz! Ele estiva! Olha só! Exatamente! O que é estiva aí eu não sei, meu! Eu gosto do estiva Falcão! Exatamente! Hoje, cantor, ator, escritor, passou rodo numa galera aí na festa! Eu também já fiz isso nessa idade, eu não segurava meu ding-dong, meu! Eita, é isso aí, meu! E agora, mais do que nunca! É hora... Ridículo! É hora de ir se emocionar! Olha essa camisa, velho! Olha essa porcaria! Eu emagreci, meu! Você sabe o que ele tá imitando? Não, mano! Ninguém sabe, velho! É o quéssimo imitando de nada! Não, vai saber! Olha aí, meu! Ele não entendeu nada do que tá acontecendo aqui, mano! Desde que caiu do céu, mano! Não entendeu nada, mano! Explica o que você tá imitando! Ah, é o Faustão! Eita, meu! Olha aí! Essa feira acertou, meu! Olha só! Nossa, nem o nome... Arquivo desconfidencial ficou claro! Eita, meu! O cara vê que essa camisa, essa barba, essa cara... Tem nada a ver com nada, velho! Onde é o Faustão, velho? Vai lá! Olha como é que tá o seu coração, João! Tá bom, mano! Então se prepara, meu! Porque tem... Tem emoção aí agora, hein, meu! Quero ver, mano! Olha só! Vamos aqui pra número 4 aqui! João, foram 16 garotas numa balada só, não é verdade? Ah, foi, mano! Até mais pra saber se sério aí! Uou! E, mano, o mais da hora é que não era nem numa balada! Era quando eu tinha, tipo assim, 12 anos em matinê, entendeu? Eita, meu! Olha aí, já começou com tudo aí! Super, João! E agora, meu! A gente vai ter o VT do pessoal que tava nessa festa aí, meu! Vixe, mentira! Eita! Nós fomos atrás, meu! Olha aí! Já tá disparando o coração aí, meu! Olha aí! Já tá preferindo pegar o skate e ir embora daqui! Vai se emocionar! Roda o VT aí, meu! Oi, João! Aqui é a Kimberly! Eu não sei se você vai lembrar de mim, porque aquela festa tava uma loucura! Eu, de cara, gamem você! Lancei vários olhares! Até que tomei coragem e fui até você! Mas levei um belo fora! Mas depois, eu beijei um menino, que beijou uma menina, que beijou você! Então tá valendo! Mas uma pena que agora você esteja namorando! Nem falo por você, é porque a Jade é muito linda! Beijos! Lembra dela? Ela é atriz! Não é! Ela tentou chegar em você na balada! Ela tá atuando, mano! Eu sou ator, mano! Eita! Olha aí, mulher! É isso que eu faço, mano! Talvez hoje ela seja atriz, mas na época, ela tava naquela matinê, cara! É a Kimberly! É a Kimberly! Eita, meu! Você não beijou ela! Ela beijou ela! Ela beijou eu! É por tabela, meu! Por tabela! Exatamente! Você não quis beijar ela lá no dia... Ah, mano! Você beijou... Por que você beijou? Não quis beijar a gente menina e não quis beijar ela! Você recusou a Kimberly, meu! Olha aí! Naquela época, ela era o seguinte... A gente beijava as meninas quando elas estavam de costas, filho! Você não recusava nada, não! Era beijo grego! Eita! Olha beijo grego, meu! Olha aí! Olha a marca essa! João Guilherme deu beijo grego em festa, meu! Olha aí! Festa infantil! Cedo de noite! João Guilherme deu beijo grego em festa infantil! Aos 12 anos! Em matinê! Saiu da novela pra dar beijo grego, meu! Olha aí! João Guilherme, aos 12 anos, deu beijo grego em matinê! Eita, meu! Olha aí! Super revelação, meu! Tem outra gatinha aí, meu! Outra? Da hora, mano! Essa aqui... Essa você se atracou, hein, meu! Será assim? Eita! A Jade vai levar de boa! Roda aí, meu! A Jade é de boa! Oi, menino! Aqui é a Yolanda! Tudo bem com você? Ai, eu me lembro que eu fui naquela festa pra rebolar o rabetão e você me encoxou na fila do banheiro! Ô, menininho ousado! Mas eu gostei, viu? Desde que o falecido obstáculo me deixou, eu tinha vontade de achar um jovem pra dar uns beijão gostoso, bem gostoso mesmo! Se a gente sair novamente, eu prometo que vou prender a dentadura pra não sair na sua boca! Não esquece de levar um casaquinho, porque vai fazer frio! Eita, meu! Super João não perdoa não, meu! Olha aí! Essa eu lembro, mano! Não tem como esquecer, não! Essa você lembra, meu! Foi! Já chegou encoxando! E ele falou que ele chega de costa por trás! Por trás, ela reconheceu! É do mesmo estilo dele, meu! É do mesmo estilo dele! É do mesmo estilo dele! Exatamente! E olha, tem mais gatinha aí, meu! Mais? Você lembra de... É bom! Dá sensação de nostalgia! Eita! Esse aí... Olha! Se prepara, hein, meu! Vamos lá! Roda aí! Que apê, João Guilherme! Lembro bem de você na balada! Deu trabalho naquela festa, hein! Beijou todo mundo! Filha de deputado, bartender, era DJ! Eu entrei ali no meio pra resolver uma desinteligência, daí você me puxou e... Que língua! Tá louco! Até desmarquei o dentista, limpou tudo! Bom! Tô sabendo que agora você tá namorando sério, comportado! Desejo muita felicidade pro casal! QRT? TKS? QRT... Eita, meu! Super QRT aí, meu! Olha aí! Que lindo, meu irmão! QRT, TKS, BJS! Eita, meu! Ele beija todo mundo! Baita adolescência da hora, mano! Às vezes tu quer entrar na balada, né? Às vezes não tem! É lógico! Porque sabe o quê? A primeira vez que eu fui lá, você acha que eu tinha 12 anos? Tinha 11, né, filho? Lógico! Como é que você faz pra conquistar os... Ele tinha os métodos dele! Conquistar os... Conquistar os seguros! Claro! Exatamente! Essa que é a porta de entrada, né, meu? É verdade mesmo, meu! Olha só! João Guilherme com segurança, meu! Olha aí! Esse foi o arquivo desconfidencial, né? Muito bem! Dos estúdios do Projac e do Danilo Gentili, o famoso Projeca, meu! Olha aí!